Olá! Hoje estou no restaurante italiano. Estou com fome. Japoneses gostam muito de comida italiana. Por isso, tem bastante restaurante de italiano aqui no Japão. Hoje vou pedir macarrão de tinta de lula. Chegou! Lula, pretinho. Vem com o lixo do mar. Vamos comer! Eu nunca comi, é a primeira vez. É parecido com peperoni. Só que com um, deve sabor de frutos do mar frescos. Gostoso! Interessante mais! Olha a minha boca. Fiquei prontinho. Tenho que escovar os dentes, né? Tchau, tchau! Beijo! Oi! Eu sou a Tivasa. Este é o meu primeiro vídeo. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no meu canal no YouTube. Tchau, tchau! Beijo!